Música O tratamento para a faceta plantar consiste no uso de compressas de gelo para alívio da dor, de URANTE 20 minutos, de 2 a 3 vezes por dia. Analgésicos podem ser usados para controlar a dor e realizar algumas sessões de fisioterapia onde podem ser usados a parrilhos e técnicas específicas. Música Aplicar diariamente é uma pomade anti-inflamatória, fazer uma massagem e alguns alongamentos são pontos importantes do dia a dia para ajudar na recuperação da lesão, vírgula M-A-S-T-A-M-B-A-C-A-G-U-O-M-P-O-R-T-A-N-T-E-V-I-T-A-R-F-I-C-A-R-M-U-I-T-O-T-E-M-P-O-D-E-P-A-C-A-C-A-R-S-E-P-A-T-O-S-C-O-N-F-O-R-T-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C- Saiba o que é quais os sintomas da faceta plantar. O tratamento para a faceta plantar pode ser feito com 2.1. G-L-O-V-O-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A A inflamação é colocar o bem numa bacia com água fria, com pedrinhas de geloide e x a r a t u r 15 minutos. A massagem nos pés e na barriga da perna, também é uma ajuda no tratamento, trazendo alivio dos sintomas e é uma forma fácil de exerente e melhor, podendo ser realizada em casa e por vezes no trabalho. Deve-se usar sempre um creme hidratante ou um óleo para deslizar melhor as mãos sobre os pés e para que a massagem seja mais agradável e eficiente. Confira uma outra técnica que pode ajudar a aliviar a dor nos pés nesse vídeo. 2.M.A.S.S.A.G.E.M.P.A.R.A.L.I.R.D.O.R.E.L.A.X.A.R. 1.M.A.S.A.G.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M 4.F.I.S.O.T.E.R.P.I.A. na fisioterapia e sistema para os como a ultrassom, vírgula, láser e iontoforese que podem ser usados em conjunto para desinflamar a fáscia, vírgula, mas devem ser realizados quando prescritos pelo fisioterapeuta e por vezes pode-se optar por outros recursos. 5.A.L.O.N.G.A.M.N.T.O.S. Os exercícios de alongamento podem ser feitos em casa todos os dias, são mito-úteis para aliviar o desconforto e é uma técnica simples e fácil de fazer, várias vezes ao dia. 5.A.L.O.N.G.A. 6.A.L.O.N.T.O.P.O.R. 30 segundos de cada vez, vírgula, R.E.P.E.T.I.N.D.O. 3 vezes. 6.A.L.O.N.G.A.L.O.N.T.P.A.R.D.O.R.M.I.R. E uma outra estratégia que pode ser interessante é usar um splint no pé para dormir. Esse splint irá promover o alongamento da fáscia durante toda a noite, promovendo uso e flexibilidade. 7.X.ERC. C.I.O.S.P.A.R.A.F.O.R.T.A.L.S.E.R.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.P. essenciais para a recuperação após o alívio da dor. Uma boa posição é ficar sentado com os pés unidos, colando a sola os dois pés e mantendo essa posição por aproximada a minha NT é 5 minutos, contados no orelógio. Para evitar que a faceta volte a aparecer, é aconselhado eliminar alguns fatores que favorecemos o aparecimento. As causas mais comuns da faceta plantação é a obesidade, O S O D S A P A T O S M U I T O D U R O S é esforço de repetição. Além de realizar o tratamento para a dor no pés, é necessário retirar o que está causando a doença, para que ela não volte aqui ou no passar do tempo. Os obesos devem adotar uma dieta, para diminuir o peso, os pés, e todos os pacientes devem comprar sapatos confortáveis, de preferência a ortopédicos. Uma boa dica para comprar sapatos é irá alojar no final do dia, depois do trabalho, pois neste momento os pés estarão mais linchados, é o sapato ficar confortável mesmo assim, em vírgula, ele está aprovado. Q U A N D O V O L T A R A A CENTO GRAVE S A T I V I D A D S Após o alívio da dor, vírgula, ainda é importante manter o tratamento até a cura da lesão, vírgula, acimera, que é o mendado, evitar usar salto alto durante todo o tratamento, vírgula, preferindo um tênis macio. Quem pratica a corrida não precisa abandonar completamente os treinos, vírgula, somente as competições, vírgula, para não piorar a dor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL